Você teria paciência de maratonar todos os filmes do Nicolas Cage que não chegaram no cinema? Então, cara, esse cara, ele fez isso. E eu vou te contar detalhes porque ele tá super famoso na internet, viu? Ele maratonou... Ah, não. Assiste o vídeo até o final, você já sabe o que fazer, né? Dá o seu like, se estiver vendo pelo YouTube, você se inscreve, clica no sininho. Se está vendo pelo Instagram, você nos segue, mas o like é super importante. E me fala, você teria ou não coragem de maratonar os filmes do Nicolas Cage que não chegaram ao cinema? E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Um super corajoso, deixou bem claro na web o quanto ele ama o Nicolas Cage. Nicolas Cage, um grande ator que já fez vários filmes que chegaram nos cinemas e fizeram boas bilheterias. Mas também fez os chamados home video, aqueles filmes que vão direto pra casa dos fãs sem chegar nos cinemas. Pois é, ele disse que estava lá na casa dele e assistiu com o filho, aquele filme A Lenda do Tesouro Perdido, que estão dizendo que vai chegar o terceiro, que até hoje nunca saiu do papel. Mas eu adoraria muito, gosto muito do primeiro, gosto muito do segundo. Um roteiro muito desafiador, mas a gente não tá aqui pra falar desse, né? A gente tá aqui pra falar dos 29 filmes que ele descobriu que o Nicolas Cage fez e nunca chegou nos cinemas. Então, na mesma hora, ele disse que praticamente na mesma hora, deu aquela vontade de chegar e assistir todos, maratonar tudo de uma vez. E ele já foi atrás de pesquisar. Pois é, cara. O nome dele é Shwano. Shwano? Eu não sei dizer o nome dele. Eu não sei, tá escrito aqui Shwano. Vou ler Shwano. Então, o Shwano, ele fez isso e ele começou por um filme chamado Sede de Vingança, Mendes, Sede de Vingança, que estreou em setembro de 2018 em home video. Lembrando que esses filmes que ele assistiu, foi os 29 filmes que não chegou aos cinemas do Nicolas Cage. Cara, sei não, você não tinha coragem disso tudo não. Eu gosto do Nicolas Cage, mas não tanto a esse ponto. Qual seria o artista que você pararia para assistir todos os filmes que não chegaram no cinema? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?